Assim que começa a relação. Umas pedaladas no fim de semana, um passeio ciclístico, pronto. O negócio fica sério. A tal da bike é viciante. A sensação de liberdade e o bem-estar fazem o esforço sumir. Com o Rogério é assim. Depois do serviço, a bike ajuda a relaxar. Fim de semana, então, é lei. E o Pedro já sabe o que é bom. É um momento de desestressar, de fazer atividade física e aproveitar também um elo de momento familiar. Meu filho fica muito preso no apartamento e acho que a gente junta as duas coisas. Para outras pessoas, o pedal é atividade física mesmo. Esse ortopedista ainda reforça que é uma excelente opção. Como qualquer outro tipo de atividade aeróbica, o ciclismo é um das que, com certeza, traz uma série de benefícios com relação a condicionamento físico, perda de peso. E a grande vantagem é não ter impacto para as articulações. Até mesmo como um complemento do paciente que, de repente, quer fazer uma corrida, o ciclismo, querendo ou não, é um exercício que pode fazer um fortalecimento, manter condicionamento físico e evita o impacto que a corrida ou a caminhada pode provocar nos joelhos e em qualquer tipo de articulação de carga. Não só joelhos. Quadril, tornozelos, são articulações que também acabam sofrendo um pouco mais com impacto. E quem pedala vai concordar comigo. A atividade se transforma numa paixão. Eu arrisco dizer que é até um vício, viu? Não é à toa que essas bikes compartilhadas, que estão espalhadas por toda a cidade, se tornaram um sucesso. A turma passa aqui, vê a magrela aqui parada, ah, não resiste, pega e sai por aí. Olha a Larissa aí. Ia caminhar no parque e não resistiu. Hoje eu faço trilha, mountain bike, pedalo geralmente duas a três vezes por semana. E sempre quando eu tenho a oportunidade, eu estou andando de bike. Para motivar ainda mais essa turma, a Record TV Goiás, em parceria com a Prefeitura de Aparecida, promove o Bora de Bike, que acontece na cidade no próximo domingo. A concentração vai ser no Parque Elmar Arantes Cabral, na Vila Alzira. Serão 12 quilômetros de percurso. Milhares de pessoas já garantiram o kit para participar. É de graça. O Laboratório Atalaia e a Unimed Goiânia também são parceiros do evento. Vai ter ainda sorteios de bikes da Fernando Bicicletas para os participantes. E se você ficou com vontade de sentir os benefícios do pedal, mas ainda não está acostumado, que tal começar com a gente? O médico dá as orientações. Em um evento recreativo, para a promoção da saúde, como é o caso desse evento, dá para participar sim. Tomando esse cuidado, querendo ou não, o cansaço excessivo, temperatura também é outra coisa, hidratação durante o ato da prática do ciclismo, justamente para evitar algum tipo de complicação. Mas dá para participar sim. E aí E aí Obrigado.